Real well boy, it's the best Diamante no banco da ban, sei que cê é o beat, viu em mim Cê é ouro no dente, não é tem, acho que eu sei que ela viu em mim Cê é fino de ano, não é pode, tô com tristeza em escapamento Só andando na grife de hora, antes não podia, mas hoje eu tenho Diamante no banco da ban, sei que cê é o beat, viu em mim Cê é ouro no dente, não é tem, acho que eu sei que ela viu em mim Cê é fino de ano, não é pode, tô com tristeza em escapamento Só andando na grife de hora, antes não podia, mas hoje eu tenho Saxophone, incidiu essa vibe, esse bicho me chama de papo e nanai Pede um iPhone porque nós tem vaga, o dono da Apple chamou pro churrasco Tô no crono e eles sem entender nada, esse ano 80K nos bate-papo Eles animes mano, ficaram pra trás, todos decapitados, presos no varaz e no tracas A bunda do dia é fim de semana, pro ano cabi e te encolva acabar Não tava na bunda, ela disse que me ama Ainda me chama de papo, solta o sol, sai lá da suave Pede genoa na hidromassagem, larga tripila que a viagem Diamante no banco da ban, sei que cê é o beat, viu em mim Cê é ouro no dente, não é tem, acho que eu sei que ela viu em mim Cê é fino de ano, não é pode, tô com tristeza em escapamento Só andando na grife de hora, antes não podia, mas hoje eu tenho Diamante no banco da ban, sei que cê é o beat, viu em mim Cê é ouro no dente, não é tem, acho que eu sei que ela viu em mim Cê é fino de ano, não é pode, tô com tristeza em escapamento Só andando na grife de hora, antes não podia, mas hoje eu tenho Diamante no banco da ban, sei que cê é o beat, viu em mim Cê é ouro no dente, não é tem, acho que eu sei que ela viu em mim Cê é fino de ano, não é pode, tô com tristeza em escapamento Só andando na grife de hora, antes não podia, mas hoje eu tenho